O senhor Didi Mocóis, tá? Nós assentamos o óculos. Obrigado, porque a diversão está garantida. Didi, você não tinha que estar lá dentro da igreja me esperando. Eu tinha que estar dentro do avião voltando para o Ceará. Neste domingo, em dia e meia, você tem um encontro marcado com a alegria na volta das aventuras do Didi. Em dia e meia, Renato Arregão apronta as maiores trabalhadas na volta das aventuras do Didi. Neste domingo, esse divertido malandro tá na área. Enquanto a cara eu vou chamar a polícia, hein? Ai, tô com medo da boneca. Ele vai aprontar todas com Daniel. Didi, meu irmão de criação. Criação de gado, galinha, virou. E ainda uma homenagem ao dia dos pais com o padre Fábio de Belo. Mãe. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Neste domingo, as trapalhadas do Didi estão deixando todo mundo de cabeça quente. Tá quente, amor? Tá quente! Vamos esfriar. E nem Luan Santana vai escapar desse malandro. Próximo, Renato. Andado no chão, que eu não sei qual. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Neste domingo, a diversão tá garantida. Meu tio, o grego. É igual o senhor. Cientista? Malu. Porque esse malandro vai aprontar todas. O maior trouxa desse mundo. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Neste domingo, o Didi tá com a corda toda. Eu vou expulsar você daí. Pega a mãe pra ir, cinderé. E quanto mais esse malandro apronta, mais você se diverte. Eu luto! Eu luto tão junto. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Neste domingo, Didi não vai dar sossego pra ninguém. O que é isso aí? Ele tá dando milha aos poucos. Se quiser, faz fila aí. Vai ter trabalhada pra todo mundo. Eu sou um homem! Eu venho gritando com o resto. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Dia e meia, Renato Aragão apronta as maiores trabalhadas nas aventuras do Didi. Aventuras do Didi. Esse malandro adora aprontar as maiores trabalhadas. Eu tô num momento de êxtase. E ele é capaz de qualquer loucura pra esquentar ainda mais o seu domingo. É salgadinho, pepê. Puro paladar? Não, pura pimenta. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Aventuras do Didi. Ele é o malandro mais atrapalhado que você já viu. Tô devendo acima de tudo. Tô devendo, mas tô devendo. Adora aprontar com a turma toda. Como é que o cara pode ser tão preguiçoso igual a você, rapaz? São anos de experiência, meu amor. E não dá sossego pra ninguém. Mas assim? Sem botar uma toalhinha nem nada? Peraí, você vem arrancar dente ou comer papo? Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Aventuras do Didi. Ele é esperto, atrapalhado e muito malandro. Não me enrole. Não me enrole o quê? Pastela Maria Rosa. Mas ninguém consegue resistir a essas divertidas atrapalhadas. O bom soldado, tudo foda. O sargento cheira a boda. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Neste domingo, Didi está mais atrapalhado do que nunca. E quanto mais esse malandro apronta, mais a gente se diverte. É hoje que eu vou desencalhar. É hoje que eu vou me afogar. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Ele é o malandro mais atrapalhado que você já viu. Eu não sabe. E cada vez que ele apronta, a gente cai na risada. Então, Didi, feliz com o seu primeiro emprego? Primeiro e último. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Neste domingo, essa divertida turma recebe a visita do padre Fábio de Nelo. Pra que que esse regador? Pra batizar o menino? E todo mundo vai cair nas atrapalhadas desse malandro. Toda vida que eu acho a mulher que eu quero, ou ela é casada ou eu sou. Neste domingo, meio dia e meia, aventuras do Didi. Meio dia e meia, embarque nas aventuras do Didi. 15 para 1 da tarde, embarque nas aventuras do Didi.